E aí gente boa do canal, meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Ribeirão Puros, eu sou um caçador de promoções. E hoje, como todos os dias, eu trago mais uma promoção pra vocês. Chinesa, eu desejo boa sorte pra cada um de vocês, boa sorte pra mim, porque eu participo de várias promoções também, e eu perco a maioria delas, mas de vez em quando eu ganho, e é isso que torna a coisa interessante, que é possível ganhar, existe a possibilidade sim, eu acredito, então eu acredito em você também. Bora lá? Essa é uma daquelas promoções pra quem tem criança em casa, pra quem tem bebezinho, né, que usa fralda. Pampers, pants e lencinhos, experimente grátis. Compre pampers, pants e lenços umedecidos e ganhe até R$115,00 de volta. Como é que a promoção funciona? Você compra um pacote de pampers, pants ou lenços, cadastra seu cupom fiscal no site e recebe até R$115,00 de volta. Dá pra economizar, não dá não? Onde posso encontrar o regulamento da iniciativa? Aqui no próprio site. Daqui a pouco eu dou uma passadinha rápida pelo regulamento. Quem pode participar da iniciativa? Maiores de 18 anos. Como funciona a iniciativa? Você deve comprar um pacote de produto Pampers Pants participante, ou um produto de lenços umedecidos Pampers, durante o período de 1 de maio a 26 de junho, ou enquanto durarem os estoques de reembolsos. Cada CPF pode se registrar apenas uma única vez, por mecânica de reembolso Pampers Pants, de até R$100,00. E em reembolsos, lenços umedecidos, de até R$15,00. Então, pra fraldas, até R$100,00 e pros lenços, até R$15,00. Totalizando um total de duas participações, uma de cada linha de produto. Fraldas ou lenços. É possível participar mais de uma vez da iniciativa? Não. Você só pode participar uma única vez. Pessoa jurídica participa? Também não. O período de participação? De 1 de maio até 26 de junho. Lembrando sempre que essas promoções de cashback, elas têm um limite de reembolso. Se atingir o limite antes, a promoção se autoencerra. Preciso comprar algum produto da APG pra participar? Sim. Você precisa comprar os produtos participantes. Como faço pra receber meu reembolso de Pampers Pants? O participante receberá via TED o reembolso de até R$100,00. De acordo com os seguintes exemplos. Se o participante realizar uma compra de valor superior a esta quantia, R$108,00 por exemplo, vai receber R$100,00. E se for menor, tipo R$45,00, vai receber o valor que ele gastou. Dentro dos umedecidos, a mesma coisa. Se gastar mais de R$15,00, por exemplo, R$23,00, você recebe R$15,00. E se você gastar menos, por exemplo, R$9,00, você recebe os R$9,00. Vamos pro regulamento? Eu aconselho vocês todos a lerem o regulamento antes de participar da promoção. Eu não vou me estender muito, não. Vocês podem ter duas participações pro CPF, uma pra fralda e uma pra lenços umedecidos. Cada cupom fiscal poderá ser inscrito somente uma única vez na presente iniciativa. Compras de produtos do mesmo tipo? Exemplo, compras de duas unidades de Pampers Pants ou duas unidades de lenços umedecidos não geram dois reembolsos. Cada participante poderá obter, de acordo com as limitações de estoque, até um reembolso de um produto Pampers participante e até um lenço umedecido de 48 unidades. Ficou claro isso? Beleza? Fica aí a dica de economia. Pra você que tem criança e você que não tem, depende de você que é presente a um amigo, um parente, participa da promoção. Seu parente ou seu amigo vai ficar contente de receber um presente. Nessa época de dinheiro curto, né? Um presente de fralda sempre é bem-vindo pra quem precisa. Então, vamos nessa? Bora lá!